Oi, boa tarde, tudo bem? Bom, o nosso trabalho se chama Professores do Ensino Médio e Formação Continuada, discutindo possibilidades. Com certeza você já ouviu falar sobre a formação continuada, já leu algo e viu quão importante ela é para a educação, como ela está atrelada, todas as pesquisas que falam sobre a formação continuada atrela este movimento à melhora na educação. Porém, é bem interessante que quando nós vamos procurar formações continuadas em serviço, sobretudo, para professores do Ensino Médio, nós vamos encontrar uma escassez no assunto. Mas, quando a gente pensa nesse contexto, por que formação continuada é tão importante? Por quê? A partir de quando ela começou a ser tão divulgada? De acordo com as pesquisas, a partir dos anos 90, houve uma ênfase maior. Por quê? Todas as mudanças aí na sociedade, na economia, tecnologia, fez com que esse boom, o professor tivesse que estar pronto para formar um aluno de forma integral. Sean, o Canário, falam um pouquinho sobre isso também. E eles apontam, então, aí essa melhora na educação através desse processo. Ok? Interessante. Deixo aqui uma frase de Freire, não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação e reflexão, que tem tudo a ver com o momento proposto pela pesquisa, que é esse momento de formação continuada em serviço, trazendo a ação e reflexão. De onde inicia? Qual é o contexto do nosso trabalho? Já falamos um pouquinho sobre a formação continuada, entendemos os benefícios dela dentro do processo educacional, não só benefícios, como resultados concretos de que quando isso acontece, como tem um impacto na melhora da qualidade da educação. Sendo assim, o que fazemos com os docentes do ensino médio, profissionais especialistas, que precisam ter assegurado essa formação continuada em serviço, vale lembrar que a LDB, ela garante, deixa aí como garantia essa formação continuada para o professor, é um direito do professor, um direito deste profissional. Mas como atrelar a isso a uma rotina onde geralmente os professores do ensino médio são professores especialistas, aulistas, uma jornada extensa de trabalho. E então cria-se, vem-se essa necessidade dessa pesquisa. O que fazer neste contexto? Como trabalhar? O que o coordenador pedagógico pode fazer para proporcionar a ele esse momento, essas práticas formativas dentro desse contexto tão específico que é o professor do ensino médio? A nossa pergunta de pesquisa é justamente essa. Que tipo, trabalhando tanto o formato quanto os conteúdos de práticas formativas, podem ser mobilizadas pelo coordenador pedagógico, quando os professores do ensino médio não têm esse tempo destinado à formação dentro de sua jornada de trabalho? Como suprir essa lacuna? Como fechar, como alcançar, encontrar uma forma de que seja efetiva a formação continuada em serviço para esse docente? Bom, como objetivo primário, nós temos aí justamente investigar o potencial das práticas formativas mobilizadas pelo coordenador pedagógico para esse professor, nesse contexto tão específico. Nós também temos aqui alguns objetivos secundários. O primeiro, identificar as necessidades formativas do professor do ensino médio, já compreendendo aí as lacunas, as demandas, qual é a necessidade dele. O segundo objetivo, planejar, desenvolver e avaliar as práticas formativas, já nesse caso, já colocando aí um plano de ação, trazendo um plano de ação. O terceiro objetivo, descrever o potencial e limitações das práticas, justamente identificando pontos fortes, fragilidades dentro dessa proposta. E, por último, elaborar subsídios teóricos e práticas para entregar esse suporte para o coordenador pedagógico do ensino médio, o embasamento teórico e diretrizes práticas. Como pretende-se que essa pesquisa seja realizada? Nós vamos usar aí a pesquisa qualitativa, dando aí o delineamento de pesquisa e intervenção. Quem são os participantes? São professores do ensino médio, de uma rede institucional confissional. Que metodologia, falando aí de metodologia, que instrumentos nós queremos que seja utilizado, ou que já estão sendo utilizados? Primeiro, o questionário, para caracterizar os participantes. Segundo, o primeiro, o grupo de discussão inicial, com roteiro pré-estabelecido já. Em seguida, o planejamento e a realização das práticas sugeridas mesmo por esses professores. E, já no final, fazendo aí o grupo de discussão final para avaliar esse processo. Foi interessante? Foi possível? Essa é a nossa linha a percorrer. Como para analisar os dados, nós queremos usar a análise do discurso e também utilizar um software de análise de dados qualitativos. Bom, o que esperamos, então, com essa pesquisa? Esperamos que essa investigação consiga identificar e descrever o potencial formativo de práticas, de formação, no caso, em serviço. E propor esses subsídios práticos e teóricos para o coordenador pedagógico, para crescer nesse processo de formação continuada em serviço, dentro do segmento do ensino médio. Ok. Também apresentamos aqui uma proposta de... um produto final. Temos aí, inicialmente, pensamos em um e-book, trazendo subsídios teóricos, práticos, para o coordenador. E por que não pensar em uma trilha formativa, através, usando um site ou aplicativo, para que, no decorrer de um determinado tempo, o professor consiga se formar. Ainda isso está por análise, mas o restante da pesquisa está em andamento. E desejamos muito que, no final desse momento, consigamos trazer essas contribuições, esse contributo para o coordenador do ensino médio. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde.